Uma boa mãe vale cem mestres. O tempo é capaz de transformar tudo. Deles um dedo e eles tomarão o braço. Não envergonhes os outros e não serás envergonhado por eles. Não ensinar ao filho a trabalhar é como ensinar-lhe a roubar. Dos inimigos eu me protejo, dos amigos Deus me protege. Para receber elogios, o melhor meio é morrer. Quando o vinho entra, os segredos saem. Se quiser que os outros pensem que você é muito inteligente, simplesmente concorde com eles. O trabalho mais duro do mundo é não fazer nada. Nenhum castigo é pior do que passar uma noite sem dormir. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Mais importante do que vigiar os outros é controlar os próprios passos. Deus salve-nos dos pobres enriquecidos e dos ricos empobrecidos. O bom entendedor, poucas palavras. O sono é o melhor médico. Quando a sorte entra em casa, ofereça-lhe uma cadeira para se sentar. Ajude-se a si próprio e Deus ajudará a você. A tentação é doce no início e amarga no fim. Quem acrescenta coisas à verdade está a diminuí-la. As grandes tempestades não duram muito assim como as grandes felicidades não são eternas. Aquele que come sozinho, morre sozinho. A sabedoria vem de escutar e de falar, vem o arrependimento. Problema compartilhado é problema dividido ao meio. Se você se vingar, estará a regredir. Se sabe perdoar, estará a progredir. Galinha velha faz bom caldo. Vá à praça e peça um conselho. Vá para casa e faça como você quiser. O sorriso é uma das grandes armas do homem. Num restaurante, escolha uma mesa perto de um garçom. Você não precisa de inteligência para ter sorte, mas precisa de sorte para ser inteligente. Mais vale tarde do que nunca. No fim do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. Vale mais a prática do que a teoria. A verdade fica de pé, a mentira cai. Com o tempo até o urso aprende a dançar. Não faça nenhum mal e não terá medo. É melhor um ovo hoje do que uma galinha amanhã. Quem vai lentamente, vai com segurança e vai longe. Confia em Deus, mas amarra o teu camelo. Cuida de sua própria vida, e viverá cem anos. Qualquer pessoa feia, é bela para sua mãe. Se uma mulher já esteve com muitos homens, é melhor não se casar com ela. Quem nasce burro não pode morrer cavalo. O mau sonho pode ser pior do que um castigo. Comenta aqui embaixo qual frase mais te chamou a atenção. e não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações, para ser avisado sobre novos vídeos no canal.